Oi maravilhosas! E aí minhas lindas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal e o vídeo de hoje vai ser um tour pela loja da Rene, as lojas da minha cidade aqui, graças a Deus, já reabriram então né minha gente, corri no shopping pra gravar tour pra vocês, hoje vai ser na Rene nesse vídeo vai ter calçados e roupas, tem alguns calçados aqui na liquidação que eu sei que vocês amam, assim como eu né, uma liquidação, daí eu quis compartilhar com vocês mas antes de começar, você que não é inscrita, aproveita pra se inscrever no nosso canal já deixa muito like nesse vídeo e me sigam lá no Instagram vou começar mostrando alguns tênis aqui que está na liquidação, eu sei que vocês gostam de um tênis né gente, ultimamente também eu tô gostando tá, porque confesso a vocês, eles são muito confortáveis olha só esse preto aqui, ele tem esse brigo aqui em cima, o valor desse daqui minha gente, R$69,99 o legal que ele não tem cadarço sabe, é bem prático assim, é só enfiar o pé esse daqui eu gostei bastante da lateral dele que remete a madeira né, olha só que legal ficou um calçado mais estiloso, esse daqui é da Beira Rio e o valor dele R$59,99 eu gostei bastante desse, bem estilosinho né, esse rosa aqui pra dar uma cor no nosso look quando o look tá sem graça sabe, pois é, eu gosto de um calçado assim, colorido o tom desse rosa tá lindo, vou procurar o valor aqui gente, será que tá na liquidação? deve tá né, está sim, o valor desse daqui R$49,90 foquei aqui na etiqueta pra vocês verem R$49,90, lindo gente, gostei demais esse outro aqui é bem estiloso, nessa estampa aí tie-dye né, não é todo mundo que vai gostar desse mas é um calçado assim bem, bem estiloso esse modelo aqui dá um peso a mais pro nosso look e o valor dele R$99,90 gostei dele tá, esse aqui é um branco todo básico né minha gente esse daqui é bom que combina com tudo, olha só, aproximar pra vocês verem ele não tá na liquidação, o valor dele R$99,90 mas é um tênis assim bonito né, básico, aquele básico pra combinar com todos os looks e com a maioria das ocasiões aí do nosso dia a dia esse daqui também é um tênis branco, ele também, a lateral dele né tem esse detalhe que remete à madeira aí o valor dele, deixa eu pegar aqui gente a etiqueta mas enfim gente, gostei desse, esse daqui é da marca da Beira Rio procurando aqui o valor pra compartilhar com vocês R$99,99 ele não tá na liquidação, mas é um calçado bem bonito pega esse outro aqui que é, ele é bem bonito também, bem estiloso na verdade ele é mais estiloso do que bonito né tá dessa cor aí mais clara, mistura de cores né, o verde e tal gostei bastante, é um calçado assim mais estilosinho né minha gente mais grandão né, esse modelo dele aqui esse outro aqui ó, esse daqui é bom também né minha gente não tem cadarço, é só enfiar o pé que tá pronta um tênis bem confortável, preto que combina com tudo é legal ter esses calçados assim mais básicos né, pra combinar com tudo o valor desse R$99,90 dá mais uma olhada aqui pra ver se eu encontro algum calçado a mais aí na liquidação esse daqui é todo preto também né, ele tem um cadarço também o valor R$99,90 ele tem esse detalhe que ele é todo furadinho tá vendo, um pouco diferente ai gente eu gostei desse tá, a cor dele tá linda, linda demais olha só, um azul bem bem clarinho, ai gente adorei esse daqui é da marca da René mesmo tá, da Satinato estou procurando o valor gente e olhem só, está na liquidação R$49,90 ai gente, tá bonito, barato e estiloso gostei bastante dele essa cor de azul mais clara sabe, tá super em alta nesses tons assim mais claros vamos aqui pra mais liquidações olha só essa sandália uma sandália bem colorida né o valor dela R$59,90 ela é toda laranja e ela é esse calçado assim com esse salto baixo, grosso né o que dá mais conforto aí pro nosso look essa daqui é da Visano eu adoro esse modelinho assim gente porque combina com tudo essa outra aqui já é uma rasteira né minha gente ultimamente eu tô gostando de calçados assim sabe mais confortáveis eu gosto dessa modelagem de rasteira é tipo fio dental né olha só que bonita preta combina com tudo gostei dessas esferas aqui que ela tem em cima transparente e o valor dela R$49,90 também está na liquidação bem bonita ela, gostei essa daqui, olha só ela é toda preta e eu gostei bastante dessa minha gente que as tiras dela são essas tiras assim bem bem fininhas né deixa o calçado assim mais delicado ela tem um fechamento aí no tornozelo e ela está sem o valor ai gente é tão chato quando o produto não tem um valor e não vai ter outro aqui sabe pra eu poder olhar pra vocês mas enfim gente vamos passar aí pra próxima vai ter essa daqui que é nesse material assim mais natural né o valor R$59,90 olha só que bonito é um tamanco né o salto bem grosso bem confortável tem essa cor verde aqui nesse detalhe e aqui assim gente imita a palha o material dela olha só o mesmo modelo da sandália laranja que eu mostrei pra vocês olha só vai ter ela na cor rosa gente bonita né deixa aqui nos comentários qual vocês preferem a laranja ou a rosa lindíssima é o mesmo valor tá gente vamos agora pra essa daqui que é já nesse modelo assim Ana Bela o valor dessa R$79,90 ela é toda rosa né também com esse material aí mais natural de corda sabe esse salto Ana Bela é super super confortável uma coisa que eu gostei nela é que ela é toda trançada aqui ai eu gosto gente desse trançado tá super em alta tanto em calçados quanto em bolsas e falando em trançado olha só esse tamanco que ele é todo todo trançado minha gente para tudo nesse tamanco ai gente pirei ele tá lindíssimo é o salto dele esse salto aí grosso né é um pouco alto mas é um salto grosso gostei bastante dessas duas tiras que ele tem toda trançada esse dourado metalizado tá lindíssimo e o valor R$99,90 tá na liquidação né R$99,90 vamos pra esse calçado aqui minha gente esse daqui gente ele é alto tá olha só o tamanho desse salto é um salto bem fino e bem alto o valor dele R$69,90 esse daqui é um pipitou né bem bonito ele nessa cor nude isso aqui é pra quem gosta né minha gente de usar aquele salto vamos agora pra esse escarpão aqui esse daqui é da Boteiro o modelo dele gente é bem confortável e o valor né R$39,90 tá barato demais ele tem um bico fino e o salto dele esse salto mais baixo e grosso bonito né gente e confortável vamos agora pra esse tamanco aqui o salto dele esse salto mais confortável ele tem esse detalhe aqui em cima prata olha só e o valor dele R$59,90 a gente não gostei muito dele não vou confessar a vocês que não gostei não sabe mas enfim vamos agora pra algumas novidades em roupas essa modelagem desse vestido aqui tá lindo demais vai ter nessa cor verde né e também no azul claro deixa aqui nos comentários qual dos dois vocês preferem a manga dele é uma manga bufante tem essa gola aí redonda o valor R$119,90 ele também tem essa faixa aí pra gente marcar bem a cintura e ele é um vestido longo ai gente que vestido bonito sabe mais confortável mas ao mesmo tempo arrumado né uma peça confortável mas ao mesmo tempo arrumado olha só o azul como tá bonito deixa aqui qual vocês gostaram mais né o azul clarinho ou esse verde né mais escuro ai eu gostei dos dois vamos agora pra essa outra peça aqui uma peça estampada mas com essa estampa neutra né é um vestido longo o valor dele R$179,90 é olha só como ele é ele fica mais solto no corpo sabe tem um elástico aí na cintura ele fica mais solto ele também tem essa faixa aí pra gente marcar bem a cintura gostei né um vestido assim elegante mais neutro mostra pra vocês aqui essa blusa que eu gostei bastante dela porque ela tem esse detalhe aí na alça né a alça dela é uma alça bem fina aproximar pra vocês verem e tem esse detalhe aqui tem essa esfera né e mais embaixo tem esse outro detalhe lindíssima a cor dela tá linda é um laranja mais fechado tipo um laranja queimado e o valor 99,90 atrás ela é assim uma peça bem fresquinha gente pra aqueles dias de mais calor apesar que a gente tá no outono e inverno mas na minha cidade aqui de dia tá fazendo um pouco de calor vamos agora pra essa outra peça aqui uma peça também estampada né olha só a modelagem desses dois minha gente é a mesma desses dois vestidos só vai mudar a estampa deixa aqui nos comentários você prefere ele liso ou estampado mostrar aqui ele nessa cor lisa né nesse verde nesse verde musgo é um vestido assim bem confortável o comprimento dele é esse comprimento mais curto o valor 139,90 mostrar pra vocês aqui a estampa desse outro olha só essa estampa de folhagem né bem bonito também vamos agora pra essa esse macacão aqui olha só essa peça gente é uma peça azul né é um azul bem bem escuro mesmo ele tem esse cinto aqui que tem essa fivela em acrílico é um macacão que nas pernas ele fica bem larguinho bem confortável né o legal é que ele tem um cinto pra marcar a cintura tem esse decote em V aí maravilhoso e o valor 139,90 e atrás ele é assim gente ele tem elástico tá minha gente na cintura um elástico assim mais grosso tá vendo pois é ele tem esse elástico aí bem bacana essa peça vamos agora minha gente pra essas calças aqui ai gente achei essas calças tão estilosas tão bonitas olha só tem ela nessa cor verde né um verde aí abacate e tem ela nessa cor mais clara é tipo um branco mas não chega a ser branco sabe o valor 119,90 cintura alta ela tem esse elástico na cintura tem bolsos aqui também tá na parte da frente bem bonita bem estilosa eu gostei bastante dessa modelagem atrás ela vai ter esses dois bolsos aí olha só que bonita mostrar aqui pra vocês essa outra né que é da cor mais clara deixa aqui nos comentários qual das duas cores vocês preferem mostrar aqui pra vocês esses dois coletes eu confesso que eu não gosto muito dessa modelagem desses coletes não o valor deles 179,90 mas geralmente quem usa esses coletes assim é naqueles lugares que fazem muito frio né vamos agora pra esse look aqui eu gostei das peças separadas mas do look assim minha gente não gostei muito mas as peças separadas são muito bonitas olha só o macacão é uma peça toda estampada o material desse macacão é uma malha o valor 139,90 ai gente essa parca olha só que parca bonita eu gostei mais da parca do que do macacão é uma peça mais alongada aproximar pra vocês verem o detalhe do tecido ela tem tipo essa cordinha pra gente marcar bem a cintura tem bolsos ai lindíssima o valor 259,90 adorei essa parca esse outro look aqui já é um look monocromático todo verde só que os tons de verde são diferentes olha só gente o colar eu gostei mesmo foi do colar que colar bonito minha gente diferente parece que é um olho olhando assim me lembrou bastante a um olho o valor dele 49,90 ai gente achei caro 49,90 mas é uma peça assim bonita bem estilosa bem diferente faz a diferença no look a blusa a blusa está custando 69,90 ela tem essa golinha alta manga curta e o material dela é uma malha canelada a calça é uma calça flare o material dessa calça aqui é o veludo cotelê um material mais quentinho e atrás ela tem esses bolsos e o valor 139,90 deixa aqui o que vocês acharam desse look deixe aqui nos comentários qual dessas peças ou calçados vocês mais gostaram deixa aqui nos comentários também se a loja da sua cidade já estão reabertas aqui reabriu minha gente e é bom que as coisas comecem a voltar ao normal aos poucos graças a Deus Deus vai nos dando os livramentos das coisas ruins da vida e as coisas aos poucos vão se ajeitando deixa aqui nos comentários qual dessas peças vocês mais gostaram quero agradecer vocês por ter me assistido você que não inscrito aproveita para se inscrever no nosso canal compartilha esse vídeo aqui com aquela amiga que gosta da loja Renner aquela amiga que gosta de moda beijão para todas vocês e fiquem com Deus